Todo dia é dia de consultoria e hoje é dia de série nova. Vamos começar aqui no canal mais uma série pra você, que é a série Manipuladores de Alimentos. Vamos falar tudo sobre os manipuladores, inclusive se você tiver alguma dúvida sobre eles, sobre o comportamento deles, sobre a função deles. Se quiser desabafar sobre os manipuladores, aqui embaixo tem os comentários aí pra você aproveitar e falar comigo sobre isso. Certo? E se você tiver uma dúvida, é claro, manda aqui embaixo também, que sua dúvida vira um vídeo. Você sabe que aqui quem manda no conteúdo é você. Eu tô aqui pra te ajudar realmente a trabalhar com mais amor, com mais paixão, com mais alegria, de uma maneira mais fácil como consultor de alimentos. Então conte comigo e o espaço aqui é seu. Então use o espaço pra tirar suas dúvidas e sugerir também temas pra vídeos, certo? Uma coisa que gera muitas dúvidas em relação aos manipuladores, e eu tô aqui te falando de uma dúvida que eu recebo frequentemente, que é a seguinte, tem a ver com a RDC-2016. Quando o manipulador, ele sofre alguma lesão ou tá com algum sintoma de enfermidade, ele pode ser mandado embora pra casa? Não mandado embora da empresa, mas ele pode ir pra casa pra descansar, pra se recuperar dessa lesão ou dessa enfermidade? E aí, o que você acha? Quem me pergunta muito isso são os RTs, os gerentes, até mesmo os consultores que já atuam, né? E tem essa dúvida justamente porque muitas vezes o dono do estabelecimento não quer dispensar o manipulador, ou muitas vezes porque o estabelecimento é pequeno. E se aquela pessoa for embora, todo o processo vai ser prejudicado. E eu entendo perfeitamente isso, porque eu já fui gerente de restaurante, de cafeteria, e sei o quanto que a falta de um colaborador afeta a produtividade e atendimento aos clientes. Vamos falar então daquilo que a RDC-2016 diz, e não daquilo que a gente acha que é certo ou errado, que deve ser feito ou não, tá? A RDC-216 diz que se a lesão ou esse sintoma de uma enfermidade compromete a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos, esse colaborador tem que ser afastado dessa função. Isso não quer dizer que ele tem que ir pra casa, ou ele tem que pegar um atestado. Ele pode assumir uma outra função dentro do estabelecimento, desde que não seja a função de preparação dos alimentos. Se não, por exemplo, o manipulador é o cozinheiro, ficou doente, se o médico der uma testada, ele vai ficar em casa. Mas se não der, ele tiver que trabalhar, ele vai ficar num outro setor, na limpeza, na higienização dos banheiros, ele vai ficar num setor onde ele não tenha contato com os alimentos, certo? Então, eu consigo manter aquele funcionário ali naquele dia, mas eu mudo ele de setor, eu mudo ele de função. Dessa maneira, a lesão dele, ou sintoma de enfermidade, se comprometer a qualidade higiênico-sanitária do alimento, não vai causar isso, então, porque eu mudei ele de função, certo? Então, isso é o que a RD-706 diz, e nos dá, então, essa possibilidade de manter um funcionário ali, mas ocupando um outro papel. Eu inverto, então, os papéis, coloco um outro colaborador pra assumir a função dele, nesse período que ele tiver impossibilitado, então, de manipular alimentos, certo? Então, se você tiver essa dúvida, espero ter te ajudado, e claro, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho pra receber as nossas notificações, todo dia tem vídeo novo, e eu quero e te peço que você contribua com o nosso conteúdo, dando a sua sugestão de vídeos, certo? Se inscreva, e eu te espero, claro, no próximo vídeo. Até lá!